Senhor Capso, nós vamos falar da greve do Uber, que teoricamente está acontecendo hoje, dia 15 de maio. Será que vai funcionar essa greve do Uber? Para para pensar, imagina o valor lá do multiplicador. Eu estou achando que quem furar a greve vai ter um benefício enorme. Vai acabar um monte de gente furando a greve. Olha que coisa, é por isso que esse tipo de movimento não funciona em plataformas distribuídas e descentralizadas como o Uber. O que funciona em empresas, em fábricas, em lugares centralizados, não funciona na economia descentralizada. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Abraão F. e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, eu não estou no Brasil neste momento. Eu estou aqui em Lisboa. Aliás, eu volto para o Brasil hoje ainda. Devo chegar na manhã do dia 16 no Brasil. Mas, de qualquer forma, eu posso dizer para vocês uma coisa. Eu não sei, portanto, como é que está a situação dos Uber lá no Brasil. Se está tendo greve, não está tendo greve. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que não vai ter greve. Ou, se tiver a greve, você não vai ver muita gente participando dela. Por quê? Porque, justamente, o Uber tem o preço lá com multiplicativo ali. Quando você tem muita demanda de gente pedindo Uber e poucos Uber disponíveis para atender essas pessoas, o valor sobe. Ele segue a linha da oferta e da demanda. Com o valor subindo, incentiva as pessoas a trabalharem. Mesmo aquele Uberista que não... Ah, hoje eu vou tirar o dia de folga e coisa e tal. Ele pode pensar, caramba, olha só o multiplicador. Agora está valendo duas vezes, três vezes, quatro vezes. Pô, vou trabalhar. Vou ganhar dinheiro, né? Enfim, esse tipo de coisa acaba sendo um fiasco, como já foi as outras vezes que se tentou esse tipo de greve. Greve em aplicativos descentralizados simplesmente não faz sentido. Greve é algo que só funciona no ambiente centralizado, quando você tem uma empresa. Aí aquela empresa não tem tempo de demitir os trabalhadores todos e contratar outros. Então, no final das contas, a greve funciona. A empresa deixa de funcionar. Em ambiente descentralizado, simplesmente não funciona assim. Bom, eu não vou nem entrar no fato aqui de se o que os motoristas de aplicativo querem é justo ou não é justo. Cara, é aquele negócio. O trabalho de aplicativo é um trabalho que tipicamente ninguém é obrigado a fazer. Então, se você acha que o valor que estão te pagando não é justo, não dá pra cobrir a manutenção do carro, como eles dizem aqui. Não, que não dá nem pra cobrir a manutenção do carro. Então, meu amigo, talvez você esteja com o carro errado. Talvez seja o caso de você não trabalhar de Uber, trabalhar com alguma outra coisa. Então, é o que eu falo. Esse tipo de situação é uma besteira completa. Não acho que seja justo uma greve desse tipo. Mas, enfim. O mais curioso aqui, o que eu chamo a atenção de vocês nessa história, é que muito provavelmente essa greve está sendo feita justamente para se criar uma entidade representativa de motoristas de aplicativo. Olha só. FEMBRAP. FEMBRAP é a entidade que está a Federação dos Motoristas de Aplicativo do Brasil. Olha o sindicato dos motoristas de aplicativo aí, olha só. E por que eles estão fazendo essa coisa toda? Porque o Lula quer regulamentar o trabalho em aplicativo. E para regulamentar o trabalho em aplicativo, ele precisa conversar com alguém que represente os aplicativos. O Lula já tentou isso? Tentou chamar pessoas que representam os aplicativos e não gostou do resultado. Por quê? Porque a maior parte dos motoristas de aplicativo não quer a regulamentação. A regulamentação piora a situação. Fica mais caro para a corrida. Então vai ter menos corrida e o trabalhador vai acabar não ganhando a mesma coisa no final das contas. Então, ninguém quer essa regulamentação. Só o governo que quer. Por que o governo quer regulamentação? Porque fortalece o sindicato, porque dá dinheiro para o governo, porque ele pode dizer que está fazendo uma proteção dos trabalhadores de aplicativo e coisa e tal. Então, no final das contas, só interessa para o governo. Só que o governo tem que conversar com alguém que queira isso. Porque os motoristas de aplicativo em si não querem. Então, eles estão falando aqui, o tal do Xavier, que é o representante dessa FEMBRAP, e diz que a expectativa da paralisação é muito boa e não sei o que lá. Apesar de admitir que não há como prever a quantidade de profissionais que irão desligar os aplicativos, ele diz que tem muita gente engajada. Rapaz, o pessoal que não desligar os aplicativos vai ganhar uma grana, putz grila, muito bacana. O ideal, segundo estou dizendo, o movimento vai desligar o Uber a partir das 4 horas, horário que começa a ser contado como um novo dia, e o 99 a meia-noite. Então, essa é a dica aí para o pessoal. Agora, é o que eu falo para vocês. O objetivo disso daqui, na verdade, é criar essa imagem de que essa entidade representa os motoristas de aplicativo para que o governo Lula possa negociar com essa entidade e vai negociar com essa entidade e vai fazer um acordo para ferrar todos os motoristas de aplicativo no final das contas. Enfim, uma grande besteira. Eu sou capaz de apostar que não vai dar em nada isso, não vai ter greve nenhuma, mas pode ter certeza. Vai aparecer em todos os jornais, vai aparecer em televisão, vai ser colocado como se fosse uma coisa muito grande, justamente porque o Lula quer negociar com alguém que queira a regulamentação. Esse é o jogo desse pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.